Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Sensei Renan Procebom, professor de Karatê e vamos para mais uma vídeo-aula. Um, o que você está? Eu sou o Sensei Renan Procebom, senhor e seu nome, Renan Procebom, professor de Karatê e seu nome, Renan Procebom. Kirito 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 Bom pessoal, então esse aí vai dar continuidade no treinamento de Kihon de Kwashi Então hoje a gente vai estar fazendo o Chuky, aquela defesa que a gente faz pra dentro, tá bom? Na defesa Chudan, né, que é a defesa no meio, a gente já trabalhou Yoko pra fora, trabalhamos essa e o Chuky pra dentro, tá bom? Então o sensei já mostrou A Gedan, né, a Gedan-barai Yoko-ke, vamos pra o Chuky, vamos fazer ela na base de Kwashi, depois fazendo ela em sequência Kamai, base Nequash, Gedan-barai Prepara Então olha lá pessoal, a preparação do Chuky as preparações das duas vezes não mudam, lembra que você falou? Não importa a base, a preparação ela vai sempre seguir o mesmo padrão Ah no Chuky a gente prepara ela ao lado do ombro, tá bom? Ao lado do ombro, então o que a gente vai fazer? Em que momento que eu preparo, em que momento que meu braço ataca no decorrer da base, é isso que vocês tem que aprender pisou, vou andar sobe a mão vou andar, sobe a mão e bloqueia junto com a chegada do pé desceu o pé 45 graus subiu no giro do corpo para levantar o pé da frente faço a defesa Ichi Beleza? Vamos fazer de lado para que vocês verem Prepara Ichi Ni Sam Shi Recuando Ichi Ni Sam Shi Di Di Então vamos lá Sequência Lembrando Chuky Gyakuzuki Prepara Ichi Vira o quadril Sobe Agora ó essa mão só vai puxar Traz ela no sentido do ombro Ichi Pisou ó 1 Ela vem junto com a perna agora ó 2 Puxou ó, junto com a perna Shi Recuando Ichi Ni Rikite Leva na frente Pra puxar o Rikite Pra preparar ele Bom Ichi Ni Sam Yami Pessoal O que que vocês podem fazer Pra ir começando a prender Então tá aqui Pode já fazer a defesa daqui ó Pode ser Esse é o primeiro passo Se você ainda tá com muita dificuldade De tá fazendo Que vocês trabalham com o braço Faz direto Então tá aqui ó Já faz a defesa Mas você tem que lembrar pessoal Sempre a mão que está atacando É a que defende tá Essa é a regra principal Tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado Não esqueça pessoal Filma Compartilha Manda pro sensei Tira uma foto Tira Fala pra mamãe tirar uma foto Me manda Ou posta no nosso grupo Tá bom? Compartilha Curta os nossos vídeos Não só do Karate Mas de todas as modalidades Tá? É muito importante pra gente Esse retorno de vocês pessoal Tá bom? Então fiquem com Deus Até a próxima aula Fiz que... Os... 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 Os...